O Cusácer, o curumim, recordista brasileiro de permanência no ar, pulou da pedra da gaja, foi arrastado pelo vento e ficou preso numa outra pedra. Durante duas horas e meia, ele ficou pendurado. Machucou muito? Não, aqui um pouco na cara e aqui na mão e aqui no braço. Tá tudo tranquilo. Você ficou quanto tempo lá em cima? Duas horas e meia, na pedra. Você sentiu medo? Não, não, medo nenhum. Medo é morte, não tem que ter medo. A morte vem e chega quando tu menos espera. O medo não existe. Se tivesse medo, eu não estaria voando aí não, nesse esporte maravilhoso que é o voo livre.